Culpado Pode ter certeza que em mim tá doendo dor Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Tomada mensagem visualizada e gelê Quando viam digitando e recebiam Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei que você ama Eu virei dono desse tipo essa semana E quem é da putaria, Roby Play? Bora, Daniel! Plim do alumínio! Toca que eu quero ali! Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Tomada mensagem visualizada e gelê Quando viam digitando e recebiam Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda encarregado nesse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei que você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Juninho da cerâmica pelo feitosa Marília Tavares é sucesso Tá no repertório da terapia, tá na prévia Eu virei dono desse tipo essa semana Pode escutar que tá liberada a prévia